é acho que um vítreo é mais fácil né não acho que é mais difícil será acho que não acho que é mais fácil e bateu e o carrinho andou é o caminhão é não vai dar não para passar foi o busão parou vou pegar alguém acho nada não posso eita vai dar ruim aí Gil vai nada aqui tem coragem coragem a cão covarde coragem eita está bem velho pegou coragem coragem pegou namoreta não né não ah era bom desenho gostava de ver esse desenho o anastácio é um casal de velhos aí tem um cãozinho coragem eu só de ouvir falar mas nunca assisti não da minha época é só castelo ratinho minha época de pica-pau a lu vai falar bem o que vocês estão falando essas velharia aí assusti essas aí tudo ta na minha época todo mundo deu assim nossa é eu ia para tuas crianças ah eu ia pra tuas crianças na Amazon Prime passa o do Cris como era aquela menina lá, punk, punk a levada da brega você não conhece? isso é velho, é velho isso é bem velho nunca ouvi falar, nunca ouvi falar é que você acho que não ficou muito tempo passando é, não ficou, mas você fez um sucessinho até, viu acho que passava no meio de um programa infantil tinha também a cara da Raven lá ah, é, é verdade, tinha isso daí tinha também a Icarly ah, a Icarly, é o Bikman o mundo de Bikman, nossa, tá legal aí não posso contar o resto, né, porque vocês vão começar a rir, né chips é que eu sou a rainha do B3 é, tô vendo só que não ih, quem deu ruim aqui? o caminhão foi e voltou ih, fechou ele ia dar a mãe, mano, ele não foi pra... se enganou ih, e aí é ah, e aí é o... o Sérgio Malandro, né ah, ih, e aí é ah cara... Tinha também o Japolim colorado. Japolim, Chaves. Não contava com a minha astúcia. Haspergo, te esculpado. Já chegou. Ô, eu tinha um celular, era um Sony Ericsson, que o toque dele era esse aí. Tem até uma música. Ele fazia assim, ó, toque, toque, toque. Já chegou de espada. Quando vi a mensagem. Aquele tempo dos King Tones, né? É, daquele celular eu gostava. Manzinho corre, hein? Corre, hein? É, aqui tá 120. Ixi, eu ogi o dano ruim ali. Mano, ele tá na 140, ele tem que frear. Ixi! Ixi! Bateu? Bateu. Porque eu fui desviar o carro. Ah, ele já passamos por aqui ontem, né? Passamos. Passamos. Que é? Vem. Que é isso aí? Cuidado, estou. Meu pai. To aqui na frente, hein? Cuidado daí, Lu. Seu pai vai falar. Lu, sai daí desse computador, menina. É o rio Tietê. Não, ele é preto. Nossa. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Eu acho que eu deixei o caminhão perto da rotatória ainda. Eu acho. Só acho. Tem um caminhão de Thor aqui. É, isso aí mesmo. Ixi, agora a Lu bateu nele. Ia entrar à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Ah, Carrião, me poupe. É. Me poupe, se poupe, nos poupe. Já comeu, Lu? Já. Já chegou o prato? Um pedágio? É mentira. Não. Olha a cobra. É. Eu tinha tido por aí. Que coisa aarti que essa vó abrir agora wasabi. Eu cortei agora. É. Hum. É um pedaço A estradinha está tranquila. É, só que estou. É, só que estou. Não xinga o pai de família assim. Ai, vai dar ruim. Estou correndo muito, Jesus. O que o Gil deixa para trás aí? É. Eu não sei nada. Não fui eu. Eu acho que vocês estão equivocados. Você trabalha de manhã, Lu? Não estou trabalhando nesse momento. Entendeu. Agora acabou a pista dupla, agora é simples. Agora lascou. Pior que tem uns caminhãozinhos aqui na frente. Cuidado que eu reduzi ainda. Ah, ainda bem que abriu. Ih, 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 ih. Uh. Profissional, rapaz. É. Também que ela não deixou os caminhãozinhos para trás aqui, senão ia se complicar. Tchau. 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 Olha no caminhão, é mentira, olha aquela lavande, até hoje é aqui ó, eita, até hoje, até hoje, só que hoje tá virada no contrário, ontem tava virada vindo, hoje tá indo, tá pegando fogo ainda, não tem nem faixa aqui, que é terra de ninguém, é será que vai dar certo, será, tô com um pressentimento que vai dar merda, não, acho que vai dar a dúvida freia, joga pro mato, joga pro mato, isso aqui é uma subida, o caminhão não anda, é, é uma subida, nem parece que é subida, é, mas perdeu velocidade, hein, perdeu, agora, agora, agora foi, é, agora tá voltando, olha lá, ixi, tá vindo, ah não, tá, calma, esse aqui tá rico, esse aqui tá vindo, cuidado que tá vindo, hein, tá, mas deu, deu tempo, penalti, ixi, freia aí, que tá vindo, cara, na, tava vindo um caminhão, na rua, ixi, vai curva fechada, hein, curva fechada, hein, abre bem, ixi, lascou, lascou não, boa, ixi, ixi, curvinha, 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 uou, quase, o carro fica parando, parou, né, é, tá livre, velho, perdendo velocidade, nós ficamos na metade ainda do caminho, é, falta mais 400 km, isso me der, é, hum, tá vendo que mandou escolher carga longa, shhhh tá simples, calada, 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 pra tentar m, cair meio, ah, tá calado, tô chegando aqui, ah, da sih, Você quer o Gil aqui, não é? Eu tô na frente. O Gil já tá entregando, já. Olha os meninos caminhando. Oi, era nóis. Ixi, agora tá vindo. Eu sou antissocial. Cuidado, Lu. Eu sou um lobo solitário. Tá pulando, tá pulando. Ai, não, pulou demais, Lu. Eita. Sim. Ih, a Lu, a Lu deu pra ir lá. Pulou demais. É. A última carreta saiu voando. Tá vendo de câmera zero? Hum? Câmera zero? Não. Não? Não. A Lu não usa câmera zero. Hã? A Lu, ela não usa câmera zero. Hã? Hã? Jogadora, jogadora raiz. Hã? Sim. Hã? 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 Essa terra é tão vermelha. Alaranjada. É cenoura? É, é a cor de cenoura mesmo. As árvores estão baixinhas aqui atrás. Não, tem que abaixar a cabeça aí senão bate. Bate no chifre. Não sobe. Perdi as velocidades aqui. Tá. Peraí. Peraí. Cadê a Lu? Ixi, a Lu tá bem pra trás. Vamos dar uma reduzida aqui. É. Que a subidinha aí tá brava aí atrás. É, essa subidinha aí tá... Peraí. Chegamos na estrada de... De... De Pedro. Já? Acabou o asfalto. Ah, tem um desvio agora, lembra? Ah, é verdade. Ah, é. Da estradinha. Ah não, não é agora não. Cafundi. Não, Cafundi. Lembra da Catifundia? É Cafuso? Catifundia. Quem que é Catifundia? Que isso? É da escolha do Professor Raimund, vocês não lembram. Ah, eu não assistia. Não. Eu não gostava. Não. 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 Não, era Catifundia ou Catifundia? Catifundia. Rasput. Chegamos na serra nublada. Catifundia. Nossa. Tô chegando agora no Paralelepípedo. Eu também. Eu também tremo. Nossa. Mas não tá tremendo aqui? Não treme não. Aquela ontem também não, lembra? Ah, é. Verdade, Chris. Até eu falei aqui ontem. Uh, segura, segura. Ué, tem uma... A estradinha aqui do lado O Ju já tá acabando a serra ali Gostei dessa estrada Olha uma vaquinha aí, Dani Vaquinha? A bela vaquinha aí Ah, suas irmãs? É Ele que fala Vagabundo aí Chegamos agora na estradinha de terra lá Ah, é Vai mostrar vocês daqui Pode passar, Lu No desvio aqui, né, gente? Piedra de la Virgen Aí ferrou Ah, esse monumento chama Piedra de la Virgen É, vai devagar aí Que nós estamos parados aqui Parado? Esperando Obrigada, viu? É só hoje, tá? Tá bom Nossa Ah, tem tremendo o volante aqui, ó É Aqui também vai Aqui tá uma tremedeira Seu volante tem aquele LED de RPM? Sim Ele acende? Só que só no Fórmula 1 acende, meu Ah No Fórmula 1 ele acende Eu queria saber se acende no aerotrunk Não, no aerotrunk na América não acende não Mas não tem um programa que você instala pra ele funcionar? Você procurou? Nem liga pra isso Não liga? Ah, eu acho muito legal Ah, é que você joga no manual, né? É, no automático, né? Por isso Aqui, ó, avião que eu falei, eu vou ver aqui, ó Na esquerda aqui, ó Ah, ok Que gerou o desvio Olha aí, ó Na esquerda aí É um teco teco É mesmo Tira um print aí, Dani Ixi, já passei Auto save Peraí que eu tiro uma foto aqui Peraí Cascalho, tira Cascalho Aí Teco 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 bateu no carro Fazer um povo de emergência? É Devia estar levando maconha Com carinha É, estava levando droga, eu acho Contrabandeada É Por que ninguém entrou, será? Porque tem senha Por que não De nós aqui do Com boas coleguinhas Ah, quem é que entrava? Ah, o pessoal Só o Marcos, né? Então, o Stokes tinha falado que entrar, não tinha Mas parece, também parece que ele estava com problema no EAA, não sei Então, por que não tem no normal, então? Então, mas ele nem falou nada depois? Ah, o Felipe Meira também ficou online Porque eu fiz uns dois no normal e no EAA É, então, também, mas Sabe o que? Eu acho que as pessoas não olham as mensagens, sabe? Ah, não olha mesmo? É Porque eu vejo você que não olha Eu fico me matando, mandando lá Eu quero ver quando o comboio das coleguinhas ficar famosa Aparecendo um Cigabé caminhoneiro Se o pessoal não vai querer participar, aí não vou aceitar O que é isso aqui na esquerda? Ah, é um monumento do soldado, né? Ai, 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 eu tava olhando Ai, 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 cheio Que cara, eu acho que não capota Eu acho que não capota É um monumento do soldado a alguma coisa Esse monumento aí quase me matou Oi, eu não fico de Ai, tô em ele, né? Fico atravessado Eu tô em ele, eu acho Foi Eu acho que não sei se ela é Eu acho que não sei se ela é Eu acho que não sei se ela é Putz, 200km Da tempo, da tempo Agora, acho que corre mais Incorpora o Brian aí Aí ela vai morrer O meu Brian vai acontecer igual Na vida real Tem uma piscina aqui Agora, ah é Ah, eu quero Acho que vou aproveitar Vamos parar? É Ah, é que ele posto ficava na frente, né? Oxi O que aconteceu? Não sei, acho que bateu na frente Ele não abre todo Ah, o portãozinho? Ué, quem foi pro... O Ju furou fila E eu E eu Causei vários acidentes aí Eita, movimento Deixa eu ver se eu vou tampar o trânsito Ui Podemos Vamos Bora Ué, o Ju já foi embora O Ju tá aqui Ah, é você Que tá atrás de mim Achei que era o Ju Eu atrás Não E motor barulhento esse caminhão Não, eu gosto Muito beijão Também Beijão Você vai entrar amanhã? Amanhã Putz, amanhã acho que eu não. Mas o Cassio vai aí, né? Cassio talvez, né, Cassio? É. Não esquece o pendrive, hein? Vou entrar com o mudone. Em Cascalho. Não esquece o pendrive. E a senha do compor, do Instagram, já bota na mochila. O Domingo tem que dar um jeito de jogar, hein? A tarde. Passei. Ah não, vou de caça agora. Vixe Maria, ele foi até na contra-mão. Putz, lascou. Volta, volta, volta. Eita. Aqui pula demais. Aqui pula demais. Ai caramba, eu ia aprontar com o Gil, mas ferrei, mano. Bicada, velho. Eu vou voltar, hein, Gil. Ai, meu caminhão tava indo tão bem, mano. Eu não tinha batido nenhuma vez. Uma vez. Droga. Ixi, a nu. Ih, o que que você fez aí, Lu? Nossa, velho. Não fez nada. Não? Não. Tava em caminhão, Cassio. Tá, tá. Ixi, ixi. Ixi. Ai, caralho. Não. 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 Ai, caralho. Bateu. Atolei. Atolei aqui. Atolou. Que negócio, velho. Tu batei minha, rapaz, liga? Não. Não. Cheguei a não bater lá. Vai atolar aí, Dani. Vai atolar aí, Dani. Agora dá pra ultrapassar. Tem muito chance. Leva dano, velho. Eu não ganhei dano. Nenhum. Sério? Não? Não. Eu ganhei 7% daquele pula-pula ali. Muito trânsito. Nossa, tá muito trânsito. É, agora não dá mais pra passar. É o tráfego no 50 aqui. É o Marcos Tocinho. Pra dar um pouco. É o Marcos Tocinho. Nossa, quando o Marcos Tocinho. Ele dá cada susto, cara. É engraçado isso, sim. Ele tosse e o microfone fica falhando O pior é que a gente fala, opa, que susto isso aqui Ele fica meio bravo, eu acho Do nada ele faz isso Ele vai vir a filmar Ele vai falar que vocês estão me zoando Ô Marcos, nós te amamos Marcos Mesmo que eu só tomei Olha aí, cara, olha aí, Cassio Isso é doido Olha, bateu Mas você não arrancou a placa aqui? Arranquei tudo até a arma arranquei Nossa Mas você já tá carregando árvores Contentorizadas, pra que você quer levar mais? Tá livre aí, Gil? Tá livre? Agora eu, agora eu, não, tá, tá livre Tá livre? Agora eu dou 7% dano Ixi Tá faltam 15km só Tá pertinho Ah é, vai dar tempo Vou chegar em St. Helena Tá livre ainda, Gil? Nossa, dei tanta risada agora que eu até chorei Ah, é a mesma empresa de ontem Entregamos na mesma de ontem Na mesma? Aquela igrejinha, sabe? Entra naquela igrejinha Aí tem uma cruz Excelente O GPS é meio zoado, né? Aqui do... É, bem zoado Ele não mostra direitinho onde você tem que entrar Ih, bati... Não, ele parou Bati na lua Ah, mas depois a gente saiu por aqui, lembra? Pegamos uma viagem com... Complementar Ah é, e eu fiquei aqui Tinha umas casinhas bonitinhas Boa Vai pra frente e já deu Ih, deu tarde Tarde Bom trabalho Hora de pegar a estrada Ó, como que faz pra entregar mesmo aqui? Ah, tem que desligar Ligar Ligar e dá Esqueça isso Meu Deus, excelente Não tomei multa de nada Nossa, vai chover